Aí eu escrevi Com Açúcar, Com Afeto, pra ela. Foi em encomenda mesmo que ela pediu e eu escrevi. Com açúcar, com afeto, fiz seu doce predileto pra você parar em casa. Qual o quê? Com seu terno mais bonito você sai, não acredito. Quando diz que não se atrasa, você diz que é um operário, sai em busca do salário, pra poder me sustentar. Qual o quê? No caminho da oficina existe um bar em cada esquina, pra você comemorar. Sei lá o quê? Sei que alguém vai sentar junto, você vai puxar assunto discutindo futebol. E ficar olhando as saias de quem vive pelas praias, coloridas pelo sol. Vem à noite mais um copo, sei que é leve, mas não troco, você vai querer cantar. Na caixinha um novo amigo, vai bater um samba antigo, pra você demorar. Quando a noite enfim lhe cansa, você vem feito criança, pra chorar o meu perdão. Qual o quê? Diz pra eu não ficar sentida, diz que vai mudar de vida, pra agradar meu coração. E ao viver assim cansado, maltratado, ainda quis me aborrecer. Qual o quê? Logo vou esquentar seu prato, dou um beijo em seu retrato e abro os meus braços pra você. Amém.